Música Olha só, se você estava procurando aí moda baladinha, vestido pra festa, vestido longo, vestido curto, do moda feminina, vestido arrumado pra festa, eu estou aqui no Moda Center Santa Cruz e encontrei uns fornecedores que são parceiros aí da gente, vem cá por favor. Olha só, essa daqui é a Dona Mary, tá certo? Essa daqui é a Jamile, a filha dela, com o segmento que é moda baladinha, vestido arrumado pra festa, vestido longo, vestido curto. Então eu quero mostrar um pouco aí de alguns dos nossos parceiros que vocês vão estar comprando aí com segurança e claro, né, que eu vou estar indicando aí pra vocês fornecedores de confiança que sua mercadoria vai chegar no endereço. Você comprou, tem que chegar conforme você pediu, tá certo? Então aí você pode entrar em contato aí. Quero agradecer a presença da nossa amiga Mary e da filha dela, Jamile, tá certo meninos? O link aí tá na descrição aí pra vocês entrarem em contato com ela. Faça seus pedidos aí que vocês não vão se arrepender, tá certo? Chega pra cá. Chega pra cá, aí tá certo, muito bem. Olha só, agora estamos na empresa Mary Modas. Vou estar deixando aí o telefone pra contato. Telefone pra contato aí da meninas da empresa, olha só, é o DDD 819-9813-7646 e tem o Instagram aí também. Ele fica localizado aqui na Rua M, no setor amarelo, box 21 ao 23. Vem comigo que eu vou mostrar agora como vocês fazem pra chegar lá. Olha só, essa fornecedora, essa fabricante fica localizada aqui no setor amarelo na Rua M, tá certo? Você pega essa rua aqui, olha só, se você vier por aqui, por esse lado, que é o lado lá do estacionamento, né, os hotéis também. Aí você pega esse corredor aqui, olha só, na íntegra e procura, olha só, lá do começo tem as ruas, olha só, a Rua M, é na Rua M o endereço dela, tá ok? Se você vier pelo outro lado ali, tem as outras ruas, olha só, é a Rua H, Rua L e a Rua N. É muito fácil você localizar, aí você pega essa rua aqui e vai direto aqui comigo agora, olha só. Vem aqui direto aqui comigo na íntegra, é muito fácil você localizar ela, porque todos os boxes aqui no Moda Center, eles são enumerados de um lado ao outro. Olha só, por exemplo, esse daqui é o box 12, tá certo? E dessa fornecedora, dessa fabricante, fica aqui no box 21. Aí você pega esse corredor, vai direto, tá certo? Olha só, vem gente do Brasil inteiro aí comprar com a gente, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E eu gosto de mostrar assim, porque tem muita gente que vem aqui no Moda Center, tudo bom? E fica perdida, né? E eu gosto de mostrar assim, porque fica mais fácil de você localizar a empresa. Olha só, esse box aqui, a referência é depois desse box infantil aqui. E a numeração, como eu falei pra vocês, é do box 23. Olha só, essa daqui é a minha que vai estar atendendo você. Essa é a mãe, aquela ali é a filha que atende. E essa daqui é a cliente. Deixa eu mostrar aqui, é, o... Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Chegamos, deixa eu anotar aqui logo. Olha só, aqui é o box dela, olha só. Box 23, tá certo? O setor amarelo. E ela trabalha com moda baladeira aí, olha só, coisa boa. Vou mostrar um pouquinho assim antes. Aqui, mostrar um pouco aqui as minas atendendo, olha só. Vem gente do Brasil inteiro aqui comprar com ela. A mina tá vendo o pedido ali. E aí, tudo bom? E agora vamos mostrar aqui um pouco desses modelos aqui, olha só. Se você tava procurando aí vestido arrumado pra festa, vestido longo, vestido curto, vocês vão estar encontrando aqui, olha só, na Mary Modas, um alto padrão aí de qualidade, meninas. Esses vestidos aí, vocês vão estar encontrando aqui, olha só, a partir de R$80 no atacado, tá certo? Já é o menor preço aí que dá pra fazer, porque é uma mercadoria bem alinhada, né? Aqui é loja boutique, tá certo? Então aí, se você tem uma loja e quer renovar seu estoque, você pode estar adquirindo aí alguma dessas peças aí pra acrescentar no seu estoque, que você vai vender muito bem aí. Olha só, é uma peça que fala por si só, né? Você coloca ela aí no manequim da sua loja e vai vender aí, vai ser feliz, tá certo? E também tem esse vestido assim, olha só, também com essa lantejoula aqui, meninas. Olha só, coisa mais linda. Deixa eu mostrar um pouco aberto pra você ver. Aí, se você tá procurando aí, olha só, vestido curto, vestido longo, conjuntos, tudo isso você vai encontrar aqui na Mary Modas. Olha só, já chegou um senhor aí, outras pessoas, todo mundo que vem aqui, fica admirado aí com a mercadoria dela, né? Que é uma mercadoria que fala por si só. Aqui em cima também tem outros conjuntos aí, olha só, pra você que quer começar a empreender. Agora aqui eu vou estar deixando alguns valores aí, meninas, pra facilitar a comunicação de vocês com a loja, tá certo? Olha só, aqui vocês vão ter conjuntos aí, olha só, a partir de R$ 110,00 no atacado. Ao decorrer do vídeo aí, eu vou estar deixando a legendinha aí pra facilitar a comunicação de vocês, tá certo? Temos aí, olha só, vestidos a partir de R$ 80,00 no atacado, meninas. Vestido alinhado, aí temos o vestido curto, também temos o vestido longo e tem o vestido pra festa, tá certo? Então aí você está procurando segmento aí no estilo baladinha, baladeira, tá certo? Vocês vão encontrar aqui com um ótimo preço aí pra você que quer começar a empreender, a investir e pra você que já tem na sua loja aí pra você estar inovando o estoque. Essas peças aqui, todas elas têm esse brilho aqui que é o chamado lurex, tá certo? Pra quem não conhece, né? Gosta de falar um pouquinho. E aqui também tem esse conjunto aqui, meninas. Olha só aquele coisa mais linda. Deixa eu botar assim do lado, que tem meu dinheiro passando aqui. Olha só, aqui é um conjunto, tá certo? O conjunto fica a partir de R$ 110,00 no atacado. Trabalhamos aí com crops também, vestidos. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais a mercadoria dela pra vocês. Olha só, também tem esse lindo conjunto aí, meninas. Olha só, conjuntos aí a partir de R$ 110,00 no atacado. Olha só, tantas meninas aí comprando aí com a gente. Faça como elas, venha comprar aqui no nosso ponto físico. Mostrei aí como vocês fazem pra chegar aqui no nosso ponto físico. E se você não puder vir aqui comprar no nosso ponto físico, não tem problema, porque a empresa envia pra todo o Brasil através de funções de transportadora que vem aqui no Moda Center. Deixa eu mostrar aquelas outras opções lá em cima pra vocês, meninas. Olha só. Aí vocês vão estar encontrando aí, olha só, vestidos a partir de R$ 80,00 no atacado. Calças aí, olha só, a partir de R$ 60,00 também no atacado. Tem as blusas também. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais das blusas. Deixa eu mostrar esses vestidos ali. Um tecido lurex aí, olha só, que é uma mercadoria que fala por si só. Aí tem o vestido longo, vestido curto, vestido baladinha, vestido pra festa. Tem pra todos os gostos aí, tá certo? Tem os conjuntos também, olha só, conjuntos aí a partir de R$ 110,00 no atacado. Aí são várias cores e modelos diferentes. Agora lembrando aí que, possa ser que você depois estiver vendo esse vídeo aí, alguma dessas peças aí, olha só, já tem acabado, se esgotado. Mas aí não se preocupe porque a empresa vai mandar pra vocês o que tem disponível, pronta entrega no estoque da empresa, tá certo? Também tem esses outros modelos aqui, meninas, olha só. Blusinha, casaquinho, tá certo? Tem um vestido longo, olha só. São preço aí de boutique, né? Tem as blusas também, deixa eu mostrar as blusas aqui. Olha só, tem blusas aqui a partir de R$ 25,00 no atacado, ó. Depois eu vou estar deixando aí na legenda aí pra vocês, bem fácil pra você estar se comunicando com a empresa, né? Olha só essa blusa aqui, ó, tá vendo? É um conjunto também, que é o blaze, tá certo? Então se você está procurando aí no segmento moda baladinha, olha só, vocês vão estar encontrando aqui também saias. Aí tem a saia curta, tem a saia longa, tem a saia pra festa, tem ela assim também inapo, olha só. Vocês vão estar encontrando também aqui, olha só, cropped, tá certo, meninas? A partir de R$ 25,00 aí no atacado, na empresa Mary Modas. Aí eu estou mostrando aqui os modelos que estão disponíveis no momento, tá certo? Pode ser que depois você entrar em contato, já tenha acabado alguma dessas aí, mas não se preocupe, porque eles vão mandar pra vocês as peças que tem disponível, pronta entrega, tá certo? São aí a partir de R$ 25,00, tá certo? Faça seus pedidos aí, a partir de 10 unidades ela envia aí pra todo o Brasil. Aí vocês viram aí um pouco, né, que ela falou aí da mercadoria dela, quanto tempo ela está no mercado, e vocês vão estar comprando aí uma mercadoria muito boa, de primeira. Você quer investir no segmento aí, moda baladinha, pra festa, tá certo? Vou estar deixando aí mais uma vez o contato aí da empresa. Olha só, anota aí. Olha só, o telefone pra contato aí da empresa é o DDD 819-9813-7646. Entre em contato aí com eles, que eles vão estar mandando pra vocês o catálogo, né, da empresa, viu? E eles trabalham com ótimos preços aí pra você que quer começar a empreender, ter sua própria loja, tá certo? Faça seus pedidos aí que a gente manda aí pra todo o Brasil. E agora sim, a gente vai finalizando por aqui. Dá um close nesse manequim aqui. Aqui, olha, ela tá pedindo pra gente dar um close aí no manequim, mais uma vez, mostrando aí a dona, né, a Mary, e a gemelha que é a filha dela. Olha só, aqui eu já mostrei esse conjunto aqui, olha só. Viu? Aí depois a gente vai estar deixando aí, meninas, os valores da mercadoria dela. Pode passar, mano. Entra em contato aí, faça seus pedidos que a gente manda aí, olha só, pra todo o Brasil através de discussões transportadoras. Ou senão, olha só, aqui é uma mercadoria aí, olha só, a gente tá mandando aí. A gente manda aí pra todo o Brasil, pessoal, olha só, aqui é um pedido aí que tá indo aí pra fora do estado, né? Tem outro carrinho aí, olha só, vocês podem estar comprando aí com a maior segurança, que aí esses fornecedores que eu mostro a vocês, ele envia pra todo o Brasil através de discussões de transportadoras que vem aqui no Moda Center, tá certo, pessoal? Pode comprar aí, tranquilo aí com eles. Olha só, meninas, essa daqui é a moça que vai atender vocês aí no atendimento. Como é seu nome, moça? Jamile, tá certo, meninas? Ela fica na parte do atendimento e você pode comprar aí com a empresa Mary Modas, que ela entrega via discussões, né, moça? Discussões, transportadora, via pra todo o Brasil, tá certo? Aí essa menina aí, a Jamile, ela fica na parte do atendimento, tá certo? Eu quero agradecer a empresa e a presença de Jamile por ceder um tempinho, né, pra falar um pouquinho com vocês, tá certo, meninas? Então deixa eu dar uma relembrada aí pra você entrar em contato com a empresa esse telefone aqui. Olha só, e pra vocês adquirirem alguma dessas peças aí, vocês viram aí o depoimento de Jamile, né, que ela é a sócia empresária da empresa e ela fica com a parte do atendimento, tá certo, meninas? Então aí, quem atende é a mãe dela e ela, tá certo? Ela é a Jamile e daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho a mãe dela se der um tempinho. É, telefone pra contato, olha só, esse telefone aqui é o DDD 819-9813-7646. Aí tem o Instagram também aí, você que chegou aí agora, dê uma pausada, anota todas essas informações direitinho pra você não perder o contato desse fabricante que é de moda baladinha. E vamos dar uma olhada um pouquinho mais nas mercadorias dela. Meu Deus! Olha só, vocês conheceram a Jamile, a Jamile, né, esposa? Jamile, é a minha filha. É a filha dela, como é o seu nome? Meu nome é Mary. Dona Mary aí, ela que fica no atendimento, ela é a filha dela, como eu falei pra vocês, e vocês vão estar comprando. Mary Modas é ela que é, viu, pessoal, a dona da empresa. Há quanto tempo você trabalha com isso, Mary? Trabalho há um ano já. Já trabalhar há um ano com o segmento que é moda festa, baladinha, como vocês viram aí, tá certo? Mary, me fala um pouco aí como é que é o atacado de vocês, a partir de quantas peças? Olha, no atacado a gente vende a partir de 10 peças, entregamos, só não fazemos no momento correio. Entendi. Ainda tá em análise, mas a gente entrega discussão a partir de 10 peças. Aí tem discussão que cobra uma taxinha do cliente, que a gente já repassa pra ele, que é uma taxinha significante, de uns 5 reais só. Olha aí, mais em conta que o correio, né? Que o correio, é verdade. Pronto, Mary. E a gente tá aguardando vocês aqui, viu, minha gente? Pronto, pessoal, a gente tá... Pra fazer as copas de final de ano. De São João. De São João, de primavera, verão, né? Porque você tá o ano todo trabalhando aqui, né? Sempre atualizando. Sempre atualizando. Agora tô com a moda de baladeira, que é brilho, mas assim que a moda virar, aí eu também vou seguindo ela. Pronto, e o pessoal que entrar em contato com você, Mary, dá aquela lembrada aqui. Pode ser que já tenha acabado alguma dessas peças, mas aí você manda o que tá disponível, né? Manda o que tá disponível, é. A gente sempre trabalha mandando as fotos pra que vocês possam escolher. E ali a gente vai tá atualizando. Toda semana tá atualizado o catálogo. Boa. Tá certo? Olha só, coisa mais linda. Precinho bem assistível aí, viu, pra você que é dono de loja aí, que quer começar a empreender. Você vai comprar com um precinho bem assistível aí. Vestidos aí, você não tá encontrando, a partir de R$80,00 no atacado. Calças a partir de R$60,00 no atacado. Tem as blusas de R$25,00 no atacado. E tem os propics. Os propics também ficam a partir de R$25,00 no atacado. Trabalhamos com conjuntos aí também, tá certo? Conjuntos a partir de R$110,00. E tem as bolsas também. Deixa eu mostrar um pouco aqui das bolsas, olha só. Tem bolsas aí, meninas, a partir de R$50,00 no atacado. Aí tem a bolsa grande, tem a bolsa pequena. Tem pra todos os gostos, tá certo? Faça seus pedidos aí, que a empresa envia aí pra todo o Brasil, através de excursões e transportadoras, né, que vem aqui no Moda 100 em Santa Cruz. Pra vocês adquirirem alguma dessas peças, você vai comprar por esse telefone aqui. E pra vocês adquirirem alguma dessas peças, olha só, você vai comprar por esse telefone aqui. Anota aí, olha só, DDD 819-9813-7646. Esse é o telefone da empresa. A empresa só atende por esse telefone, tá certo, meninos? Então aí, fique bem atento aí pra você não cair em golpe, tá certo? Tem o Instagram aí também da empresa. Aí você que chegou aí agora, olha só, dá uma pausada aí no vídeo. Anota todas essas informações direitinho pra você não perder o contato desse fornecedor, desse fabricante. É o DDD 819-9813-7646. Tá certo? E eu vou mostrar um pouco mais da mercadoria dela pra você que chegou aí agora. Então, olha só, estamos aí na empresa Meri Modas. As meninas ainda não valeu aí. Tá vendo? Aqui vem gente do Brasil inteiro. Tudo bom, moço? Obrigado. Tudo bom? Isso aqui, pessoal. Olha só, aqui vem gente do Brasil inteiro, né, comprar com a gente. Se você não puder vir, faça seus pedidos aí, olha só, faça como a senhora. Olha só, traga o carrinho, traga a bolsa, né, e venha comprar aí pra você revender, ganhar seu pão aí de cada dia, tá certo? Você vai estar comprando aí com um precinho bem acessível. Lembrando aí, se você estava procurando aí mercadoria de boutique, pra você que tem uma loja, que quer começar a investir no segmento baladinha, baladeira, aí tema de festa, né? Você vai encontrar aqui na Meri Modas, olha só, lindos vestidos e conjuntos. Olha só, lá na frente tem uns clientes lá atendendo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho com a dona, tá certo? Quando a gente tiver um tempinho aqui, viu? Aqui você vai estar encontrando aí, olha só, conjuntos aí, meninos, bem alinhados pra festa. Olha só aí, tem vários tecidos aí pra você estar empreendendo aí, né? Tchau, tchau.